Então quer dizer que você é feio, pobre, não tem traquejo social e é por isso que você recorre à pornografia e à masturbação? Se é o seu caso, esse vídeo é pra você. Olá pessoas, meu nome é Thiago Locke e eu ajudo os caras a saírem do vício em pornografia. Então se você está nessa jornada aí de recuperação ou quer entrar nessa jornada, se inscreva nesse canal, deixa o seu like. Se você caiu de paraquedas aqui só pra entender um pouco mais sobre o assunto, eu também te convido a se inscrever e curtir. Cara, eu tô apertando essa bolinha aqui e dizem que acalma. Se é verdade eu não sei, mas acho que funciona. Alguns caras me mandam mensagem ou mesmo comentam aqui no canal que se acham feios, que são, sei lá, baixinhos, não tem traquejo social ou tem fobia social, tem problemas sociais, né? E a pornografia serve pra eles como um refúgio pra satisfazer essa necessidade sexual. E dá pra entender por que isso acontece? Porque em diversos vídeos aqui eu cito que os vícios substituem recompensas naturais. Então se você considerar que sexo é uma grande recompensa natural e que nós seres humanos naturalmente nós deveríamos usufruir dessa recompensa como seres vivos pra nossa própria sobrevivência como espécie, assim que funciona, né? Claro que você não vai ficar fazendo filho toda vez que você transa, mas no sentido biológico da coisa, se você for estudar biologia evolutiva, o sexo ele tem essa função. E quando a gente não pratica sexo, nós nos sentimos mal. Porque dá a impressão que nós não estamos cumprindo o papel que a nossa genética nos manda. Então baseado nesse raciocínio, quando você deixa de ter uma recompensa natural, os vícios têm grande chance aí de invadirem a vida de uma pessoa com a intenção de sequestrar essas recompensas. E o vício exatamente, ele faz isso, ele sequestra recompensas naturais. O prazer sexual, que deveria ser desfrutado de forma natural, pode ser agora aí desfrutado de forma artificial, através da masturbação e da pornografia. Claro que quando a gente fala hoje de masturbação, nós não estamos falando de uma pessoa que se masturba de vez em quando e imaginando coisas muito ingênuas. Geralmente quando a gente fala de masturbação, nós estamos falando de caras que se masturbam e veem pornografia pesada, muitas vezes, no dia ou semana. Então uma coisa está atrelada à outra. Então um cara que se considera feio, muito baixinho, que não tem traquejo social, que não tem recursos para usar socialmente, esse cara pode se sentir com a sua existência limitada e essa limitação vai impedir que ele busque, ou vai ser mais difícil ele buscar essas recompensas naturais, como por exemplo o sexo. Então nesse caso a pornografia seria uma forma muito mais fácil, muito mais barata e sem barreiras de você satisfazer sexualmente. Dá para entender o porquê isso acontece. Ao mesmo tempo, eu queria aqui compartilhar com vocês algumas coisas. Tem caras que já conversaram comigo, inclusive eu já dei mentoria para alguns caras, que são pessoas com uma posição social muito bacana. São pessoas com uma aparência legal, com um emprego bacana, com recursos bacanas, inclusive caras que namoram mulheres muito bonitas. E esses caras também se viciaram em pornografia. Olha que coisa! Então veja que não é uma regra. Só porque o cara é bonito e tem dinheiro, isso não exime ele de ser um viciado em pornografia. É claro que talvez para esse cara seja um pouco mais fácil ele se livrar desse problema, ou ele nem mesmo adquirir esse problema. Porém você veja que não é uma regra. É a mesma coisa, por exemplo, o vício em drogas. Tem pessoas que têm uma vida financeira muito boa, têm padrões de vida muito altos e se iniciam em drogas também. Entende? Então veja que a coisa não é tão preto no branco quanto a gente pode pensar. De qualquer forma, para você que pensa que está em desvantagem aí na hierarquia social, como a gente pode dizer assim, e que pornografia para você é um refúgio, você poderia pensar da seguinte forma. Isso, na minha opinião, é como a vida funciona para todo mundo. Eu não entendo muito de jogos assim, truco, pôquer, eu nunca fui muito de jogar esses jogos de cartas e de apostas. Truco eu nem sei e pôquer eu tenho algumas noções só. Mas eu sei que, por exemplo, truco, você acaba dependendo muito da sorte de você pegar boas cartas, certo? Só que, mesmo que uma pessoa pegue cartas ruins, através do traquejo, através da habilidade dela, entre aceitar um jogo ou não, a depender da estratégia dela, ela pode se sair muito melhor que uma pessoa que tem cartas muito melhores. Então, da mesma forma, eu penso que a vida é assim também. Às vezes você pode nascer com cartas boas em alguns setores, em algumas características da vida aí. Outras cartas talvez não sejam tão boas. Talvez tenham pessoas que nasçam com boas cartas em todos os sentidos, certo? Sejam pessoas bonitas, sejam pessoas com alto padrão de vida, sejam pessoas com um histórico, profissional, familiar muito bom, que pode te dar uma estrutura muito boa. E, pelo contrário, você às vezes pode nascer com cartas ruins na vida. Às vezes, uma família muito desfuncional, problemas familiares, um lar desorganizado. Ou mesmo você pode se achar um cara feio que, na sua cabeça, seria incapaz de atrair o sexo oposto. Ou de ter uma vida comum, como todo mundo, talvez uma namorada, uma futura esposa, ter família, etc. Enfim, cara, todo mundo nasce à mercê dessa aleatoriedade que a vida pode te apresentar. Você nasce, você não escolhe o seu lar, você não escolhe os seus pais, você não escolhe nem o seu sexo, você não escolhe a aparência, você simplesmente nasce ao mundo e vai se formando aí. E os primeiros anos da infância, os psicólogos falam que realmente, sim, são muito decisivos na formação. Independente do que acontece, pode complicar aí os anos à frente. Então, assim, cara, você que se acha aí em desvantagem do ponto de vista da hierarquia social, talvez você esteja nessa situação, você ache que suas cartas que você tem na mão não são muito boas. Mas, você pode pensar que o sucesso pra alguma coisa, quando eu falo sucesso, tô falando em qualquer área, tá bom? Não tô falando de ganhar dinheiro necessariamente, tô falando de qualquer área. Sucesso em você executar um esporte, executar um comportamento, executar uma rotina, executar certas habilidades e atitudes, tá? Nesse sentido. O sucesso em determinadas áreas, em qualquer área, na verdade, ele vai depender da sua atitude ativa. Então, você pode estar com cartas ruins na mão. Porém, se você usar estratégias, você pode estar à frente de muita gente. Então, o que que na prática aqui eu quero falar pra você, tá? Esse aqui não é um canal de sedução e nunca vai ser. O meu foco aqui são em outros assuntos. Mas, eu já vi alguns canais sérios de sedução e uma das coisas que é muito interessante, que eles dizem que é o seguinte. Realmente, às vezes um cara que ele é bonito, ele pode sair, às vezes, à frente, num jogo social, numa paquera, enfim, num ambiente social ali. Só que a beleza do cara vai levar ele até certo ponto. Depois daquilo, o que vai depender é traquejo social, comunicação e etc e tal. Talvez a beleza você não tenha muito controle, se você se acha um cara que nasceu feio. Se bem que a beleza é algo muito relativo e também você consegue melhorar muito a sua estética com exercício físico e com uma série de coisas aí na estética. Eu não tô falando de plástica, de coisa pesada não. Tô falando do básico de cuidar da saúde, tá? Questão de exercício físico, por exemplo, pode te dar uma estética melhor. Além de, claro, você melhorar muito a sua saúde. Mas a beleza, assim, inerente que vem de nascença, por exemplo, essa realmente talvez você não tenha tanto controle. Porém, a questão de comunicação, de traquejo social, essas coisas todas podem ser desenvolvidas. Se você acha que é imutável, se você acha que nasceu de um jeito e não pode mudar mais, cara, eu sinto muito, mas essa ideia não é aceita com base em estudos aí de neurociência e de comportamento. O nosso comportamento pode ser muito moldado e modulado. Então, se você acha que é um cara que tá em desvantagem na questão de garotas, por exemplo, saiba que você pode estar muito à frente de outros caras, inclusive caras que você considera que tem uma beleza maior que a sua, através de trabalhar a comunicação, através de você dominar a questão da comunicação. E quando eu falo de comunicação, eu não tô falando de você ser um master, blaster, comunicador. Não, eu tô falando de você, cara, entender alguns fundamentos, praticar, e só isso vai melhorar muito a sua vida, não só na questão de sedução com sexo oposto, mas também pode melhorar em outras áreas da vida. Por exemplo, se você quiser fazer uma entrevista aí de emprego numa empresa melhor, a comunicação é que vai fazer toda a diferença, independente do currículo que você tenha. Entende? Então, pensa bem, seguindo esse raciocínio, você às vezes pode ter nascido com cartas, algumas cartas em desvantagem, só que aplicando estratégias e trabalhando as habilidades importantes, você consegue transcender essas desvantagens. Entende? E uma outra coisa que eu queria falar, cara, esse negócio de vício em pornografia e traquejo social é um negócio complicado, porque acaba virando uma bola de neve e uma coisa piora a outra. Eu já citei aqui em vídeos que o vício em pornografia traz consequências na área social. Então, a pornografia te induz a ser um cara mais tímido, mais ansioso, que sente mais tensão social. Isso, obviamente, vai prejudicar as suas relações não só entre amigos, mas na questão, por exemplo, da paquera, da sedução. Então, pensa comigo, se você não chega em garotas, aí pelo fato de você não chegar em garotas e não ter recompensas naturais através de um namoro, através de ficar com alguém, você recorre à pornografia. Só que a pornografia te deixa tímido e inseguro e com tensão social, o que piora ainda mais para você chegar no sexo oposto. E aí, pelo fato de você não conseguir chegar no sexo oposto, você recorre novamente à pornografia e acaba virando uma bola de neve, cara, que vai piorando cada vez mais. E quanto mais demorar para você quebrar esse ciclo, mais difícil vai ficar. Se você é novo aí, tem 15, 16 anos, 18 ou 20 anos, cara, reflita as decisões que você está tomando. Se você está nessa situação com 20 anos, porra, cara, você é novo, você acha que sua vida já acabou? Você quer ficar com esse vício por mais quanto tempo? Imagine você daqui 10 anos, com 30 anos, ainda viciado em pornografia e com dificuldades sociais. Você acha que você foi destinado a isso? Cara, sinto muito, mas se você pensar dessa forma, de verdade, cara, eu estou sendo muito sincero. Sincero, se você pensar dessa forma, você vai estar desperdiçando o seu potencial. E você vai estar ignorando conhecimentos básicos que a neurociência apresenta hoje em dia. de que o nosso cérebro é plástico, ele é moldável. Então, o cara tímido, ele pode se tornar menos tímido, sim. Ele pode virar um bom comunicador. Existem vários exemplos aí de pessoas, tanto anônimos como pessoas da internet, que antes eram pessoas tímidas e passaram a ser pessoas muito comunicadoras. Então, esse era o recado que eu queria dar referente a esse assunto. Se fez sentido esse vídeo para você, curta esse vídeo, comente aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Por hoje foi isso, um grande abraço. Se cuide!